O que é que eu estou a levantar esta questão? Porque nos dias que correm, nós perdemos isto. Os nossos pais, os mais velhos, sabem disso e poderão confirmar. No passado, era este tipo de educação que era dada aos filhos. O filho recebeu o amor do pai, recebia a amizade do pai, tinha tudo isto. Tinha a proteção do pai. Quando eu falo do pai, também da mãe, da família. Mas ao mesmo tempo, os nossos pais, os nossos avós também eram severos. Se você fez uma coisa, tinhas advertência. Vais repetir o mesmo erro, apanhas. É por isso que as pessoas cresceram de forma saudável. Mas hoje nós estamos a viver uma geração muito complicada. Esta nova geração só conhece mimos. Não conhece o lado severo dos pais. Resultado. É uma geração tão mimada, que nunca ouviu na vida a palavra não. É por isso que está do jeito que está hoje. Sem rumo, sem referência, sem educação. E todos os dias nós choramos. Estes nossos filhos, estes nossos filhos, o que fazem, tudo. Não é possível. Os nossos pais não caíram do céu. É que eles também tiveram pais que estiveram ali em cima deles, educando. A criança não vinha de qualquer maneira onde estavam os mais velhos a conversar. Havia conversas para mais velhos. E haviam conversas para crianças. Hoje, uma miniatura está com os mais velhos a escutar. Quando o pai diz que o papai está a mentir. E o pai diz assim, meu filho, eu só estava a brincar. Mas que tipo de educação nós estamos a dar à criança? Perdemos esta referência. Perdemos. É por isso que temos as crianças que temos hoje. Criança de hoje é de cristal. Basta você lhe dizer não. Ele parte-se. Então, para não se partir, os pais fazem de tudo para evitar dizer-lhe não. E a criança de hoje tem de tudo. Tem tudo. O que a criança do passado não tinha. Quem é que conhecia tablets, telefones? Nós brincávamos com carros de caniço. Criança de hoje não. Tem de tudo. Muito cedo já tem motorizada, já tem carro, tira carta de condução. Ainda nem sequer os 18 anos tem. Por quê? Os pais dão de tudo. Dão tudo materialmente, mas não dão educação. Criança vem com o pai para o masjid. Anda correr de um lado para o outro. Ninguém consegue lhe dizer não. Porque lá em casa também não aprendeu a ouvir não. Eu aposto que qualquer pai que traz o seu filho para o masjid e sabe que o filho brinca mal, ao chegar em casa logo toma medidas. Amanhã a criança não vai fazer. Mas hoje é perigoso você virar e chamar a atenção filho de dono. É, não faz barulho. O pai já ouviu. Ali só faz doar para o imã mudar salam, para vir por cima de ti. Quer dizer, aquilo que o filho faz é normal. Você que está a chamar a atenção, você que é anormal. Então, se você sabe que seu filho é cristal, então não lhe traga o masjid. Se não, vão partir. Vão partir. Então, o que significa que nós precisamos resgatar a forma de educação que o Islam trouxe. É preciso estas balizas. A criança sabe sim, eu tenho a proteção do meu pai, tenho o amor do meu pai, se eu estiver no caminho certo. Quando estou desviado, também preciso do carinho do meu pai, proibindo-me fazer o mal. Nós sabíamos que a criança, até esta hora de Magrime, não saía de casa. Depois de incha, a criança tomou banho, jantou, já foi dormir, porque depois da manhã tem que ir à escola. Crianças hoje já não. Crianças hoje são morcegos. Até meia-noite está acordado. Mas você amanhã não vai à escola e vai entrar às seis e meia. Mas até meia-noite está acordado. Acordado a fazer o quê? Tarajud? Não. Está ali assim no televisor. Até programas mais velhos que ele. Está ali no tablet, está no Facebook, está a conversar. E depois as nossas operadoras também ajudam para esse processo. Há programas aí, há fórmulas aí que você aplica para ativar, não sei, dez amigos, então conversa das dezenove até às cinco da manhã. Mas você conversa à noite a dizer o quê? Em vez de dormir. Por que isso aí não facilita durante o dia? Porque de dia as pessoas são acordadas. Você quer falar de dia. Não, diz que não. Daí dezenove às cinco, você fala de borla. Então, tem que falar. Fala, fala. Mas a falar, a dizer o quê? Conta o quê mesmo? Boas coisas é que não são. Resultado? Você apanha crianças, doze anos, treze anos, já vem com olheiras. Parece que estão oitenta anos. Quanto é só? Tem doze anos só. Por quê? São essas coisas que os nossos pais evitavam. E quando uma sociedade não se preocupa com os seus mais novos, podem ter certeza que essa sociedade não tem futuro nenhum. Se você não disciplina o seu filho desde criança, não é depois de crescer que vai ter essa disciplina. não é hoje criança mandar no pai. Tem que fazer de tudo só para agradar o filho. Não. Houve tempos, o pai que entrava na loja, comprava roupa. Você vai vestir isto. É o que o pai tem. Hoje a criança, não, não quer isso. Então, até você encontra famílias, quando chega esta época de escola, vão comprar material de escola, está a correr de um lado para o outro, tem que encontrar uma pasta, bem tênue. Porque se não compra aquilo, o filho não vai à escola. Mas, afinal, o que é isto? Nós já fomos à escola com pastas de palha. e nunca nos sentimos diminuídos. Se for menina, quer cinderela. Se não tem cinderela, não vai à escola. Nós estamos a estragar muito esta geração. Estamos a estragar muito. Uma geração tão mimada e não tem educação nenhuma. Não tem respeito nenhum. Até a forma de falar. Não há adulto, não há criança. Eu, às vezes, pergunto, mas qual é a necessidade de gritar quando a pessoa com quem você está a falar está perto de si? Qual é a necessidade de gritar? O Nabi, aleyhi salatu al-salam, considera como um dos princípios do din al-islam a boa vizinhança. Vocês acham que nos nossos prédios há boa vizinhança? Há crianças, se você está no quarto andar, no quinto andar, lá aparece um ringue. Toda a gente está correta. Você não dorme, só passa o estudo. Quer dizer, ninguém consegue chamar a atenção que olha, filho, aí também temos vizinhos aí não pode, não pode, quer dizer, prejudicar. Não pode, quer dizer, perturbar assim. Não, porque a criança é de vidro. Começa a correr de um lado para o outro, você começa a pensar, isto é um campo de futebol. Quase que você leva seu filho, olha, vinha também matricular, também para estudar aqui, aulas de educação física. Mas se você vai lá, bate a porta, olha, vizinhos, só nos perturbar lá embaixo, pode sair uma confusão que vai terminar na esquadra. O que é isso? A educação não há na sociedade. Não há. E Omar Abdelaziz dizia assim, kamatakunu yualla alaikum, do mesmo jeito que vocês vivem, Allah manda também dirigentes da vossa estirpe. Do mesmo modo. Nós começamos a reclamar. Do mesmo modo. Não há. Eu já vou dar. 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 Obrigado.